Fala Metrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos aqui na RJ3R, estamos com o Corvetão e a gente finalmente descobriu o problema que, cara, que eu, desde que eu peguei o carro, eu mais queria saber uma das coisas que mais me incomodava no Corvette. A gente tá terminando de resolver os últimos problemas desse carro aqui, vocês estão ligados que, assim, é um carro que eu gosto muito, é um carro que eu quero muito ver ele funcionando bonitinho, tudo certinho, mas requer tempo e, principalmente, esses problemas, assim, de elétrica, esses BO mais, que são mais cabulosos, assim, porque é embaçado, quem que já desmiuçou uma elétrica de um Corvette, assim, aqui no Brasil, entendeu? E aí é tentativa e erro, tem que ver, mexer, ver o que é, tentar melhorar e assim, e assim vai, não tem muito, não tem muito pra onde fugir. E esse Corvette aqui, ele teve vários problemas elétricos desde que eu peguei o carro, porque esse carro aqui, ele foi todo desmontado, não problema elétrico de tanto de motor, é, teve de motor, né, queimou o módulo, mas o principal era mais a parte interna do carro, os módulos internos do carro, porque vocês estão ligados que esse Corvette, ele foi montado pra drift, então esse Corvette que já teve gaiola, e os caras, mano, desmontaram tudo, afiação, desmontaram tudo, afiação, e fizeram várias cagadas aí no meio do caminho, que eu vou contar hoje tudo pra vocês. Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, são três dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, sempre traz carros novos, montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo da hora aqui no canal pra vocês. Esse Corvette aqui é um dos meus, cara, um dos meus carros mais divertidos que eu tenho hoje, esse carro aqui é simplesmente sensacional, velho, esse carro aqui, ele é sensacional, é difícil encontrar alguma coisa que seja mais... Eu descrevo esse carro como ele sendo idiota, tá ligado? Porque, tipo, não tem descrição melhor pra esse Corvette aqui do que esse carro, ele é simplesmente idiota, velho. Toda vez que eu ando nele, eu falo, mano, como assim, velho? Esse carro, ele acaba com tudo e é, mano, sinistro de andar. E o barulho, tudo nesse carro aqui é muito louco. Câmbio manual, o freio de mão hidráulico ali em cima, é bem da hora. Ele é um V8, Pro Charger, olha o tamanho do Pro Charger ali. Nossa, tá levantando um pedaço do bagulho ali junto. Tá enroscando depois. Tio, com muita coisa enroscando no cantinho. E o que aconteceu recentemente nesse carro? Por que o carro parou aqui? Ele parou aqui porque ele queimou o módulo do carro. O módulo do carro é esse aqui, ó. Esse módulo aqui queimou. E por que ele ainda tá parado? Porque não tem mapa nesse módulo. Tipo, você tá com o mapa original do carro nesse módulo aqui. Porque eu pedi esse módulo lá da gringa, né? E quando você compra, ele já manda codificado pro seu chassis. Então o módulo já tá codificado pra esse Corvette aqui. Já, tipo, a gente já deu partida, já ligou o carro, funciona e tudo mais. Só que não tem o mapa do Pro Charger. Então não dá pra andar com o carro com o mapa original sem estar com o mapa do Pro Charger. Porque vai dar BO, tá ligado? Tipo assim, a gente vai acabar fritando alguma coisa, vai acabar estragando o carro. Se a gente andar sem o mapa de pressão positivo, o carro vai ficar tudo quadrado. E aí, só na boa? Só na boa. E o Corvettão, agora terminamos, né? Agora matou. Agora a gente sabe... Falta peça agora. A gente sabe os BO do carro agora, só falta peça. Só falta peça. E deu trabalho esse chicote, né? Basta. Ainda vai dar mais, né? Hoje eu tenho que terminar de fechar tudo. Vou isolar algumas coisas que tá surto ali. Montar tudo certinho ele. E aí, agora, na hora que chegar as peças, a gente só vai desmontar os fogos de porta e o painel pra poder colocar o evaporador. Entendi. Dá pra tampar os buracos ali do painel? Já vou tampar, já. Ah, tá. Fechou. É, a gente... Da última vez a gente colou e ela voou. Então, eu tava olhando ali, eu vou pôr uma borracha. Aham. Um pouquinho duro e tal, mas aí vamos pular ela com a colinha de para-brisa. Depois a gente tem como tirar. Sim, sim, sim. É, a gente colou com cola de para-brisa e voou. Mas é porque eu dei 300 por hora. Vai embora qualquer coisa. É, a caixa evaporadora não voa. Porque ela é parafusada. Mas é, não tem jeito. Tá sem o paralama ainda, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir gravar no módulo, tipo, transferir o mapa do módulo antigo pra esse ainda. Mas a gente já conseguiu o mapa, a gente vai fazer via OBD, não vai fazer por esse daqui. E o principal, galera, o que a gente descobriu agora, o mais recente, é o que tá aqui dentro. Que é o... É aqui, ó. Principal era o interior. Porque, o que acontece? É, tá tudo desmontado, você tá vendo que tá tudo... Mano, módulo pra todo lado, coisa pra todo lado, tá... É assim mesmo. O que que é isso aqui, truta? Nossa, eu faço nem ideia do que que é isso aqui. Tem botão pra todo lado, solto. É... O que que acontece? O que que tava faltando nesse carro? A gente, a gente sempre achou que o problema fosse algum módulo interno do carro, tipo assim, da BCM, ou algo assim. Mas, na verdade, não. O que tava faltando nesse carro aqui, era um módulo que vai dentro da porta aqui, ligado na máquina do vidro. Porque... Algum gênio, quando foi desmontar esse carro aqui alguma vez, arrancou os módulos... A máquina de vidro desse carro aqui, ela é redcam. E vai um módulo na máquina de vidro. Então, vai um módulo conectado na máquina de vidro, que é da porta do motorista, comanda a porta do passageiro, que também tem um módulo. Então, se queima algum desses módulos, já não funciona mais nada. A porta não abre, não fecha, não funciona nada. E tá faltando o módulo. E é normal queimar também. Então, eu não sei se arrancaram pra vender, não sei o que fizeram, mas assim... Perderam o bagulho em algum momento da vida dele, e as portas não abrem e fecham mais. Agora, por que que o cara tirou isso aí? Não sei, mano. Tem que bater muito do cara, né? Pra variar. O cara... Tem que ter... Mano, tem que... Tem cada artista nesse mundo, que eu fico assim, sem acreditar. E outra... Mesmo se a gente tivesse com os módulos das portas, tudo bonitinho, funcionando, não ia dar certo, porque o módulo BCM desse carro aqui, tava conectado errado. Os fios estavam no lugar errado. O cara que religou todo o sistema do carro, ligou os fios no lugar errado. Então, assim, tava em curto. O ar-condicionado tava ligado no lugar das portas, só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, tava mó bagunça, mó bagunça. Sinistra, assim. Nossa senhora. É de se impressionar. Eu tô... O que foi? Eu tenho uma ideia de quanto faz pra fazer esses trips que você faz. Aí, ó. Tem o... Vai um... Qual que é o conector que vai lá no motor da porta? O do motor é o grande. Esse daqui é dos interruptores. Fechou. Esse daqui é dos interruptores da porta. E esse daqui é o conector que vai lá no módulo de porta. Pra comunicar com eles. Olha aqui, ó. Ó. Vocês tão vendo esse motorzinho aqui, ó. Ele vai a um módulo aqui embaixo do motor da porta. E aí depois vai esse conector aqui, lá no módulo. Então, é por isso que não tava... Que não dava certo. O que você falou do motor? Do... Dá pra gente entrar com o scanner pra mostrar que ele não consegue comunicar com esses módulos aí. E aí ele dá perda, por isso que não funciona assim. É, não. Mas é... Tipo assim, não nem precisa. Porque a gente não sabia da existência desse módulo, entendeu? Esse foi o problema, né? Porque a gente não sabia que existia isso aí. É, mas aquele diagrama lá foi top. Foi top, né? Cê é louco. Quem salvou a gente foi o Demaria, lá de São Paulo. O Galpão Z28. Ele mandou o... O diagrama do carro. E foi isso que salvou a gente. Se não tivesse diagrama... Esquece. Não acha na internet. Não é o treino assim. Não acha, né? Eu procurei. Não tem na internet. Então, se não tivesse diagrama, a gente tava muito lascado. Porque ia ter que arrancar todo o chicote, abrir no chão e ver... Fazer o diagrama manualmente. Cê tá maluco. E ainda assim, a gente não ia ter informação do... 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 Uhum. Mas esse conector conecta no motor da porta? Mentira, sério? Meu Deus, que merda. E desse lado aqui, eles pegaram... Eles pegaram esse daqui e esse daqui. Pra fazer a alimentação do botão. Pra abrir e fechar a porta. Não, sim. Aquilo lá foi eu que fiz. Aquela Gumbis lá foi eu que fiz. Então foi você que colocou essa espelhade de falta. Não, não. Não foi. Não foi. Desse lado aqui eu não mexi. Eu não mexi desse lado aqui. Eu mexi só do outro. E na verdade, tipo, já tava... A Gumbis no motor já tava. Eu só fiz o botãozinho. Hum... Cê só pegou o fio. É, é. Alimentou. Na verdade foi o Bruno lá em São Paulo. Ele só alimentou, só. Só botou um botãozinho pra poder abrir e fechar. Olha, o som desse carro é gigante, né? Cara, olha o tamanho desse outro solante, bicho. Olha isso aqui. Muito louco. É oito polegadas, você falou, né? Uhum. Olha isso. É muito grande, velho. Desgraceira de fio aqui. Cê tá maluco. Hum, mas... Ah, e outra coisa, galera. Tipo assim, eu vou pedir outra condensadora de ar-condicionado pra colocar no painel, porque perdeu os atuador. Tipo, em algum momento... Essa condensadora viajou, tá ligado? Ela foi pra São Paulo, voltou e tal, não sei o que. E aí perderam os atuador dela. Então, fica mais caro comprar os atuador do que comprar uma nova. Então, eu vou comprar uma condensadora nova e a gente vai instalar o ar-condicionado no carro. Cê verificou o resto? Pra ver se não falta nenhuma mangueira, ou se tem assim? Não, já tá até aqui embaixo. Se quiser filmar ali, dá pra ver ali a saída da entrada pro compressor. Pra evaporador aí. Entendi. Dá pra ver, hein? O compressor, tem como testar ele? Tem, mas tem que fechar ele no circuito, né? Pra ver se ele vai comprimir. Ah, entendi. Então não tem como testar. Deixa eu mostrar ali pra você. Aonde tá? Eu não vi, não. É bem perto do motorista. Então tá tudo certo, já. Tá tudo certo. Ah, e se eu trouxer a condensadora... Eu tenho a condensadora. Se colocar a condensadora aí, não funciona já? Tem que colocar a condensadora e evaporadora. Ah, tem que colocar a evaporadora. Aham. Entendi. Tá travado. O bichão tá travado da coluna. Cê é louco. Tem que tomar uns remédios pra ficar zero. É, mas é isso. Agora é só botar o mapa. Botar o mapa e tal. Eu tô muito feliz, galera. Porque assim, o principal que a gente fez, que era descobrir o problema. Porque agora arrumar, é ter paciência, pedir as peças pra chegar, montar e ser feliz. O carro é importado, né? É, tipo assim, não tem o que fazer. Então, mas o principal que era a gente saber o que é o problema, tá resolvido. Entendeu? Agora, ele vai montar o carro, pra gente andar na quarta-feira, agora é meu aniversário, dia 5 de abril. E aí a gente vai montar o carro, pra eu poder dar um rolê com ele. Tem que... Você consegue montar, tipo, até amanhã, hora do almoço, pra poder dar uma lavada nele? Fechou. Eu vou combinar com o cara lá, pra levar lá pra dar uma lavada, então. Fechou. Ah, da hora, então. Eu já venho aí, então, pra gente... Pra ver montando tudo bonitinho. Tô... Tá bom, beleza. Eu tô muito, 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 muito ansioso pra andar nesse carro, viu? Que saudade que eu tava desse Corvette, velho. Nossa, esse carro é visceral demais. Nossa, vou juntar uns pneuzinhos. E aí, se inscreva no canal, cliquem na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, galera? Querem ver mais vídeos desse Corvette? Clica aqui em cima. Muito obrigado, Cardinho. Valeu. Esse é o cara. Esse é o cara da elétrica, meu. Deixa eu te falar, viu? Isso aqui deu... Isso aqui não era... Não era serviço pra qualquer um, não. O bagulho era... Era de outro planeta, o BO aqui. E aí, detalhe que a gente não falou. Além de tudo, ainda tinha fio bagunçado no escote. Tipo, ligado errado nos conectores. Então, além da parte de ter coisa errada, ele não... Tá conectado errado, ele ainda tava... Não, nossa, só... Só... Só a gambiarra. Vamos lá, a gente se vê no próximo vídeo.